Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, sejam todos bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre minha transição de infância. Então vem comigo e roda a vieta. E estamos de volta, então. Eu nasci em uma família extremamente religiosa em João Pessoa, Paraíba. Recebi o mesmo nome do meu pai, que é o William, como era comum naquela época. E eu nunca me identifiquei como menino, como homem. Não queria saber de carrinho, bola de futebol, nem torcer para time de futebol. Queria mesmo, era brincar de boneca, pura simplesmente vestido de roupa de menina, de mulher. Eu achava tão lindo esse alto sapato das meninas, era encantador. Só que eu não tenho passaporte para entrar ali, né? Era coisa do capeta, me dizia quando eu me perguntava para alguém se eu podia brincar de boneca. No meu tempo, na época, era assim, né? Aí eu vim na escola, né? Na escola eu não queria ficar com os meninos, mas não podia brincar com as meninas. Era horrível, eu sentia uma profunda solidão e um eterno isolamento. Tudo que eu queria era pertencer a um grupo, mas não me conhecia. Não era legitimada e com aqueles onde deveria me conhecer. Não tinha menor afinidade. Esse foi meu calvário durante toda a minha infância. Eu até pensei em desistir de estudar. Tudo na minha vida era repressão, cada vez que eu me manifestava. Era um desejo de usar saia, por exemplo. Parecia que eu estava sujeitando a minha família em algum tipo de atentado. Todo mundo enlouquecia, gente. Naquele tempo, era babado, meu amor. Era caldão. Aí, eu sempre queria ser atração da escola, né? Sempre entrava em grupo de dança. Sempre, quando eu tinha coisa de escola, de apresentação, eu sempre gostava desse lado de dançar, de participar dessas coisas folclóricas que tinha nas escolas, né? Eu também já dancei na quadrilha Lajeiro Seco, né? Na infantil, na época quando eu tinha infantil, né? Um beijo pra Lajeiro Seco, seu seu Luiz, né? Que é o dono. Luciano, um cheiro. Um beijo a todos que faz parte da quadrilha Lajeiro Seco, que também fez parte da minha vida. Quem me conhece sabe, eu sempre nasci aqui no bairro do Rose. Minha infância toda foi aqui no Rose. No bairro do Rose, né? Aqui em João Pessoa, minha infância sempre foi lá. Então, vamos voltar pro assunto, né? Ah, eu lembro também que naquela novela chiquitita, eu não tirava o olho da televisão. Na época, sempre começava a propaganda, começava a dançar. Era o tempo tão bem de Thalia, que começou a novela de Maria do Bairro, Maria Messias, Marimar, Rosa Linda. Enfim, todas as novelas de Thalia, quando veio aqui pro Brasil, eu assistia, não perdia uma novela. Mas eu chegava pra ficar naquela televisão, que era de tubo, preto e branco. Ai, mas era tão momento tão feliz da nossa vida. Era um tempo muito bom, que a gente não tinha celular, não tinha notebook, não tinha Wi-Fi. Naquele tempo, gente, só quem tinha o Wi-Fi era rico. A gente brincava em frente de casa mesmo. Brincava de barra bandeira. Os menininhos lá em casa, pra somar a gente pra brincar. Eu, o David e o Osso pra brincar, em frente de casa. Brincava, brincava demais. Era muito bom, a gente brincava de bola de gold. Era uma infância muito boa naquela época. Só que aí, tinha muito preconceituoso também, né? Como até hoje tem, né? Isso eu acho que tem que, eu acho que nunca vai acabar, né? Sempre vai existir, sempre, tempos atrás, como hoje. Ainda existe, sim, preconceito. Eu não vou mentir que tem, sim. Aí, meu pai não entendeu o que era ser trans. Não tinha informação sobre o assunto. Sabia que era só gay, homossexual. Não sabia. Aí, meu pai, né? Não tinha entendimento o que era ser trans. Não tinha informação. Sabia que era gay, né? Não sabia o desejo que eu tinha de me vestir de mulher. Aí, foi crescendo, conhecendo as meninas gays do bairro mesmo. Aí, pronto, comecei a me montar, né? Me vestir de mulher com os colegas do bairro. Pronto, chegava em casa de madrugada. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos por aí nessa faixa, né? Aí, eu já ia pra o centro da cidade de João Pessoa. Chegava de madrugada, de manhã em casa. Aí, meu pai me pegou, tirando a maquiagem no quintal de casa, numa pia. Aí, ele deparou com aquela cena. E aí? E eu, nervosa menina. Não sabia pra onde ia botar a minha cara. Se ela não bota, se ela corria pra cima que tinha um cito. Eu fiquei louca, louca, louca. Eu falei, meu Deus, meu pai tá vendo isso. Mas aí, foi, né? Aí, eu fui tirando a maquiagem, que tal? Aí, meu pai deparou com aquela cena. Com a figura feminina. Aí, ele fez. Eu já sabia. E já é melhor você assim. Melhor você assim, de mulher, do que de homem. Me senti tão feliz, gente, com a resposta do meu pai. Porque meu pai sempre foi tudo pra mim. Até hoje, ele é. Hoje, ele é falecido. Mas meu pai, que me deu a vida, me deu a sabedoria. Os estudos que eu tenho foi através dele. E foi um batalhador. Meu pai sempre me apoiou. Não teve preconceito comigo. Só que teve esse lado dos amigos dele, né? Porque, como a gente mora no bairro, todo mundo sabia. Era igual o interior. Que você conta uma fofoca e vai espalhando. O menino espalhou. Os amigos do meu pai, pra brincar com ele. Chamavam. Vem, agora você tem uma menininha na família, né? Uma mulherzinha na família. E isso mexia muito com o meu pai, né? A cabeça do meu pai, né? Aí, meu pai começa a rar beber. Chegava em casa revoltado. Não comigo, mas assim, pelo que escutava o Zuzu naquele tempo, né? Aí, eu me sentia mal por ver meu pai nessa situação. É, obviamente, né? Eu ficava preocupada muito com o meu pai. Mas, o importante é que ele me deu amor. Me deu o desuso. Não desistiu de mim. Quem conhece, quem me conhece, sabe. Meu pai, ao longo do tempo, também, eu fui crescendo. Eu vou contar isso em parte do outro vídeo, né? Meu pai bebia comigo, eu sempre andava. Me tratava como mulher, como filha. Meu pai sempre foi assim comigo. Sempre me apoiou mesmo. Sempre estava do meu lado, firme e forte. Então, eu agradeço tudo ao meu pai, que é o William. Que Deus a tenha, tá? Então, é isso, gente. Então, é isso. Aí, pronto. Aí, eu comecei a tomar hormônio por conta própria. Meninas trans que estão começando. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não tome medicamento sem precaução médica. Por favor, estou falando de mim, o que eu vivi na minha infância. Eu não tinha tão bem, muito formação. Pra mim, era tudo novo. Então, eu ia na farmácia, comprava perlutão. Tinha outros e-mails também, que eu comprava sem médico. Tomar, né? Eu queria essa figura feminina, né? Eu queria ser essa pessoa feminina. Eu creio também que, no tempo, né? Meu pai, eu achava que também, antigamente, meu pai tinha muito medo, né? Que era muito assassinado com pessoas trans, travesti aqui de uma pessoa. E também no Brasil, né, gente? Quem sabe a história de trans sabe, né? Que a gente vive num país muito preconceituoso. E o país que mais mata travesti transexual no Brasil, né? Ah, eu acho que meu pai tinha medo desse tempo, né? Então, é isso, gente. Isso foi a minha infância. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.